E amanhã tem a grande final da terceira Copa NDTV de Bolão. Vamos até o local da decisão, a Associação Desportiva e Cultural Água Verde. Moisés Stucker já está conosco na tela, já está no clima da decisão. Boa tarde, Moisés. No clima sim, viu, Emerson? Até porque no último sábado, decisão masculina, Pomerode foi campeão, né? Levou o título da Copa NDTV de Bolão e aqui, ó, as adversárias dentro da cancha já estão praticando aqui, até porque nesse sábado amanhã começa a final, a grande final, então, do feminino da Copa NDTV de Bolão, né? E olha só que bacana, né? Até porque as finalistas são o Clube Água Verde, o Salto do Norte, Jaraguá do Sul e as atuais campeãs de agronômica, que é o time do Mosquito, né? Então, a partir das três e meia da tarde, começa a grande final. Deixa eu falar aqui com o pessoal, falar com a Letícia e com a Ana Paula, que a Ana Paula está concentrada, vamos ver se ela faz um strike, então. Até agora, derrubou todos. Será que vai? Mais um? Olha lá, ó, está afinada, hein? E a Letícia aqui amanhã é concorrente, vai jogar pela Água Verde, como é que está a expectativa? Isso, nós somos o time da casa, né? Então, a expectativa é muito grande, porque afinal a gente tem a chance de estar treinando aqui dentro da casa, né? Mas, acima de tudo, a gente quer fazer uma final muito respeitosa, né? São todas as adversárias, são nossas amigas, então a gente pretende fazer uma excelente final. Vai ser muito animada, com certeza, porque as torcidas também estão muito empolgadas, né? E vai ser um excelente jogo. Letícia, deixa eu falar com a adversária que eu estava vendo, até agora derrubou sempre os nove pinos, hein? Está preparada, Ana? Tudo bem? Olá, tudo bem? Então, a gente está preparada. Na verdade, estamos vindo aí para, assim como todos, né? A gente sempre fala. É no mínimo máximo. A gente entra para fazer o melhor, a gente espera pegar pódio, num lugar um pouquinho mais alto do que ano passado, mas a gente entende que todas as adversárias são de muito respeito. A gente fala até que é uma final que não tem vencedor. A gente ainda não sabe, porque todas elas estão batendo muito bem. Então, vamos esperar para sábado aí, para fazer o nosso melhor aí. Vamos ver. De uma coisa, a gente tem certeza que vai ter barulho aqui nessa cancha, né? Deixa eu falar aqui rapidinho com o Topo, que é o organizador. A expectativa, então, para a final feminina, já que semana passada foi a final masculina aqui da Copa NDTV de Bolão. Tudo bom, Topo? Tudo bem, Moisés. A expectativa é a melhor possível, né? Eu estou prevendo amanhã uma final de altíssimo nível. As quatro equipes estão niveladas. Então, creio que vai ser um jogo emocionante, como foi a final do masculino no sábado passado. Tá certo. Olha só, vamos finalizar com a imagem delas jogando, então. Olha só, para finalizar aqui, viu, Emerson? Amanhã, três e meia da tarde, a grande final feminina. Quatro aí equipes, todos convidados para vir prestigiar aqui na Sociedade Água Verde, na Rua General Osório. A grande final, então, feminina entre Água Verde, Salto do Norte, Jaraguá do Sul e Mosquito Agronômica, é a cidade de Agronômica, né? Eu volto com você no estúdio. Valeu, Moisés. Obrigado pelas informações. Estão afinadas aí, final amanhã, portanto, lá no Água Verde, a partir das três e meia da tarde. Vamos saber a expectativa das atletas da CECEL de Jaraguá do Sul e do Mosquito de Agronômica, atual campeão? Sabemos que nossos rendimentos nos últimos jogos não foram bons, mas temos uma grande expectativa de crescer no último jogo da final. Vamos entrar com garra e determinação para nos alcançar uma boa colocação. Estamos aí na grande final da Copa NDTV, as quatro equipes finalistas têm grandes chances de levar o primeiro lugar, mas CECEL Jaraguá do Sul está confiante de que consegue um bom lugar nesse pódio, pois lutamos com gara, alegria, união, fora e dentro das canchas. Bora, Jaraguá do Sul!